BLAGESTORE BLAGESTORE Compre, venda e faça upgrade de skins Com os melhores preços do Brasil Acesse agora BLAGESTORE.COM Acesse agora BLAGESTORE.COM BLAGESTORE BLAGESTORE Música Volta a ver a areia Nada Um cabelo Mano, você vai atrás Caralho, esse cara é muito teve Diga, diga, diga Boa Eu tappei Mano, acho que ele vai pular a janela Eu vou fazer o 2 de parâmetro Eu vei ele correndo Moro Cuidado ct Aqui? Aqui? Nossa Blanc Pode dar um O O O O O O É É É É É É É É É Ele ainda está bem. Sim. Ele está bem. Ele está bem. Ele está bem. Ok. Tô, 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 tô. Tá me ouvindo? Hã? Eu tô ouvindo. Eu vou passar virando de janela, ô, vim. Cabezeia? Cabezeia, passou. Eu tô com o Bob. Você é o ator do filme Segurança do Shopping. Eu tô com o cliente. Eu tô com o cara do filme Segurança do Shopping. Cabezeia, eu tô com o cara do filme Segurança do Shopping. Eu tô com ele. Oh, não, não. Vai. O que é isso? Sim Ele pode te ouvir agora Não, não, não Sim, sim, sim NOOOOO 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 Guys, por que você pôs? O que você está fazendo? É bom Obrigado, obrigado, obrigado Tá Ué, avançou B, avançou B Ele avançou B, mas ele foi pelo outro lado Tá ligado Ainda atrás dele aqui Chame A Pegando Mano, não foi ele Foi o shot que avançou Vamos pra baixo CT Tá em baixo, tá em baixo Tá na B B escada, B escada Tá de AK, tá de AK Nem da B, nem da B, eu não vi não Tá Pô, mas eu baitei pra você Tá fora da onda Tá fora da onda Você fica parado, você mata Então por isso mesmo, velho Meu Deus Eu melei outro também Dois bala Pekal 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 É o do plant Defuse embaixo de você Defuse embaixo de você Mais pegas, caralho Highlights? Eu ouvi Highlights Tchau É não não O CS良 é Caralho Caralho, ele tem que E aí Não véi Vai de Parkinson Vai de Parkinson bro WTF Brumadinho Não é possível tio Só se solte Ah vocês queriam fazer o gol? Pra tirar? Normalmente a gente Vê se avança velho Ele vai avançar que tá aqui fora Galera no logo Primo Ajuda Primo Os caras não entraram mano Os caras não entraram lá mano Ah vou jogar de AWP aqui na base Pinoco e Schalpe Nossa Datab Primo Manito vem aqui na favela Vem aqui na favela Vem na favela Fala português comigo Péssimo Fala português comigo Boa Mora Já tá 3 do cara Já tá 3 do cara Eu vi um só Não véi Eu avancei caverna nada 9 e meio 9 e meio Tapete Cuidado Bombe Bombe Esse do bombe tá mirado Bombe Preciso escutar escutar Ah É areia Ah Checado Caralho ele passou pela smoke Eu dei HS Ele já me tradou um HS também mano É que tá smokeado lá Deixa eu ver se já passou Já passou Calma Vou bangar Tem campanário aí dentro avançado Vou smoke a base Vou smoke a base galera Suave Vamo pra agora Agora ele já vai chamar 2 ou 3 Hehehehehehe Caramba Vamo aí Vamo aí Vamo entrar Eu vou smoke a 2 Passei Nip Peguei Mano Muito morto na piscina Carroça 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 na direita 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 Ah, tá duro de spawn Ó, liga, liga Na esquerda, tá na esquerda Na direita tua e na esquerda tua Tem 4 Tem 4 Liga, subiu, liga Eu tenho ganho por cima Vou pegar por cima Liga forte Liga do L Forest morto Sol, sol, sol Sobre aí Esse aí deve ser tapete Tapete, tapete Bora caralho UUUU Puxou o mercado Doido Os caras achei que tá Segue no instagram Segue no twitter em fp Onde você? Tá passando Aí a pergunta Ela falou Eu falava que era de lá mesmo, entendeu? Vamos Hs, 10 de vida Aí eu falava Nice Eu falei How old are you? Aí ela falava Tem 24 Aí eu falei Tem 22 Entendeu? Aí eu falava Vai play soccer Itália From Itália Lázio Do you know ela? Aí as mina pedia pra mostrar barriga O pai tava trincado Aí eu já mostrava lá no six pack Oh my god I like that Aí eu falei É Aí dava umas birita pra ela Nice Eu falei É 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 Tchau, tchau.